Música Neste momento a gente gostaria de desejar a todos um 2016 com muita alegria, com muita paz, que eu acho que nós estamos precisando disso. Nós precisamos de carinho, precisamos do afeto, precisamos da paz. E nós podemos fazer a nossa parte, cada um de nós. Então é neste momento nós temos essa consciência e multiplicar aquilo que temos de bom.